Olá amiguinhos, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de Minecraft, muita gente pediu, hoje não vamos começar a nossa série survival que vamos começar daqui há algum tempo, mas nós vamos fazer um tour e construir algumas coisas aqui no meu mundo e da minha prima no criativo que se chama Loucos pela Morte. Então temos aqui a nossa plantação, o nosso sei lá como é que se chama isto mas sei que é a zona onde se mete as ovelhas. Temos aqui o meu quarto, nós estamos a usar uma versão experimental de 1.20 por isso já temos estas coisas. Aqui é o segundo andar no meu quarto, tem aqui uma mesa, tem aqui outra mesa, tem aqui um jacuzzi. Vamos para o próximo andar que é a varanda. Temos aqui uma varanda com uma mesa mais pequena, com uma fogueira para fazer, para comer e para cantar. Temos aqui uns tapetes para enfeitar e é isso. O meu quarto é este. Agora vemos o quarto da minha prima, Leonor Garcia. Ela já apareceu noutro vídeo, meu, naquele dos pavões e do trampolim de água, se eu não me engano. aqui em baixo temos o meu boliche, aqui em baixo temos o meu boliche, depois aqui na parte de cima também, uma mesa perto do boliche, tem aqui uma vista. Não dá para subir ali ao outro banco da mesa. Tem aqui uma armadura, um caldeirão para fazer. Tão a brincar. Temos aqui barris, temos ali um E-Lite, eu vou roubar. Agora vamos subir para a varanda. Temos aqui uma fogueira que ela me copiou. Uma mesa que ela também me copiou. E este aqui foi uma coisa para muita parte da chuva. Então espero que tenham gostado deste mini tour que ainda não acabou. E isto foi só os nossos quartos. Porque nós antes tínhamos um mundo chamado hotel mineral e nós jogávamos só nesse mundo. só que sem querer eu apaguei e tivemos algumas pessoas que foram invadindo o mundo. Não sei quem. E não estou a usar. Não sei. Simplesmente eu estava a jogar no mundo e do nada viam. Viam uma pessoa sem nick. E pronto. Parece identidade. E então pronto. Eu tive de pagar um mundo para não corrermos mais receio este risco. Tive de criar um código para só quem sabe o código é que consegue entrar e só os meus amigos é que conseguem entrar. e aqui a cozinha. Aqui temos uma... Ainda estamos em construção da sala e da cozinha. Aqui é o primeiro andar onde temos os nossos animais, os porcos, as ovelhas, as galinhas que eram para estar presas. E as vacas que estão um bocadinho cheias, são um bocadinho. Porquê que há galinhas e porcos no cercado das vacas? Eu estou a usar as TNTs por estas coisas. Não. 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 Pular aqui. A nossa entrada é esta. Temos uma cerca para não entrar mobs. Porque nós temos uma má experiência com isso. Temos aqui a nossa mineração que foi muito feita à mão. Claro que sim. Foi feita à mão. Quem acredita nisso? Leonor vem cá, bora fazer... continuar a nossa mineração. À nossa maneira. Então nós vamos voar muito longe. É a conclusão porque nós metemos. Estás aí embaixo, aqui não vai mais. Há muita, 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 muita TNT. Vou por aqui em cima uma tocha para elas conseguirem melhor. É melhor. Mas não metas uma tocha de redstone. Então... Não, não, não. Eu não estou a filmar mal. Pois. Então a nossa maneira de mineração também é uma maneira de nós nos divertirmos. Porque nós voamos. É. Eu não estou a ir vendo. Vem para aqui. Entra. Só meter mais um da altura. Espera. Sai. Sai. E agora quando eu disser tu fica no buraco. Olha entras no buraco e sai. Entra no buraco e agora voou e sai. Quando eu disser tu carregas duas vezes no espaço. 3, 2, 1. Carrega. Carrega. 3, 2, 1. Desculagem. Tu foste mais longe do que eu, sortuda. Ela voa mais do que eu. Sortuda. Mas pronto é a nossa maneira de mineração. Eu acho que vocês deviam notar. Porque. Ah. Muitas para vocês. Não é. Ah. Espero que tenham gostado da nossa casa. Porque nós como no nosso outro mundo que tínhamos um hotel. Aqui também temos um hotel. Temos outro. Ah já. Mas ainda não mostramos. Também ainda não está acabado. Ainda não está acabado. Ela ainda está em remuneração. A explantação precisa de um. Chegamos. Olá. Eu quero 10 mil quadrilhões de trilhões de quartos. Obrigado. Eu quero todas as vips. Eu quero o vip 1. Aqui temos a casa de banho. Ainda foi acabado há bocadinho o vip 1. Portanto não sei se não está bom. Olhem. Recebemos um. Ah. Esqueçam. 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 Agora sim. Eu quero lavar as mãos. Uou. Recebi um sabão. Olha aqui. Tu viste isto? Não. Olha aqui. Apertas e recebes um sabão. Tu fizeste uma etiqueta no ferro. Claro que não. Estou a ir de carril até aí. Sim. Sim. Não sei. Porque não sei se sabe inclusive onde vou fazer a gente. Tu 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 tu. Este é de carril? Não. Tu acabaste de destruir o carril. Não. E olhem. A nossa caganeira. Barra toilet. É a nossa sanita. Ops. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai estou preso no shift. Meu Deus. Agora vamos puxar o autoculismo e fechar a tampa. Toc. Já está a puxar o autoculismo. Temos aqui uma armadura para quem... Temos aqui o disco, o melhor disco do Minecraft. Ouçam. O melhor disco de todas. Ouçam. Maravilhoso. Não é? Aqui temos a roupa da família. Aqui temos um quarto que já está. Ai meu Deus. Que horror. Pois é. Mas é horroroso mesmo. Pronto. Então o primeiro andar VIP é assim. O segundo e os outros andares ainda não estão terminados. Mas já posso mostrar a estrutura. Aqui é o segundo andar VIP 2. Vai ser construído com janela. Eu acho que destruí só um bocadinho. Já está reconstruído. Depois temos o terceiro andar. Que esse é que ainda nem está construído. Só está construído o chão. Que barulho horroroso. Depois temos o quarto andar. Que vai ser aumentado até ali. Até ali. Até ali. E até ali. Um quarto que são maiores do que os outros. Não é? Mas pronto. E olhem o tamanho que o nosso hotel está. Meu Deus. É grande. Começa lá em baixo. Ali. Onde é a receção. E vai acabar lá em cima. Espero que tenham gostado do nosso tour. Falta uma coisa. Só uma coisinha. Estava. Mas isto é que tu estás para ir a pensar. Ainda. É que tu estás para ir a pensar. Então. Digamos que. Fiz uma passagem secreta ainda hoje. É. É fixe. que vai até a bedrock mas pronto aqui como eu disse nós temos aqui muitas coisas temos os vasos pronto este mundo é muito fixe e agora o Simão descobriu que há cerejeiras são tão lindas nós estamos a usar uma versão experimental do Minecraft 1.20 é por isso que nós temos as coisas que vão sair no .20 como é que fizeres para plantar esse género? o que você está fazendo? ah eu estou tentando plantar uma cerveja 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 e estas coisas? parece coisas de abuso bem então vamos para a minha próxima cerejeira e outras lá eu vou fazer um filme de minecraft percebem? eu vou fazer um filme sim que vai ser um filme do amor agora porque eu tenho uma aplicação chamada block bands que é totalmente gratuita e então eu consigo criar modificar mobs e várias outras coisas então eu consigo fazer várias coisas ao ponto de fazer um filme e eu gostava de fazer um filme de amor aceitas leão? sim aceito então vamos começar eu vou aqui as configurações do jogo definições padrão normal eu sou o operador obviamente não 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 eu sou o operador e agora para conseguir construir eu vou meter aqui sempre de dia wow e há fixe mas sempre sempre e não temos dormir agora não é? não agora eu venho aqui venho teleportar ok não 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 aquela barrinha essa barrinha e agora clica teleporte agora u u u u não não estava ali vai ali teleporte u u isso acima onde todos agora agora é só carregar na setinha ali na setinha ali na setinha olá vora lá começar como é que podem ser as casas do nosso filme de amor? com madeira de sargento sim sim isso é vou buscar aqui umas coisas na minha casa para ver se dá não seria melhor tipo construir uma planície para ah sim mas nós não temos villagers para cuidarem da nossa quinta agora repense não te importes ok? fui eu ok? ok lê a mensagem do shot ah não esquece eu mudei para chuva e trovões uuuh gostava de ver trovões então o que é que eu fui fazer? então o que é que eu fui fazer? então o nosso filme vai ser vai se situar aqui aqui queres que eu mude o clima? é que eu não gosto muito de pode ser aqui vamos fazer... ajuda-me a fazer uma aldeia é para já porque nós vamos fazer uma aldeia que... do amor só que toda a gente gostava de alguém e vivia com alguém menos dois adolescentes hum ok então não na verdade é tipo ao contrário toda a gente ninguém andava junto só dois adolescentes ah não eles ainda não mas eles conhecem-se mais para a frente podes vir-me ajudar podes teleportar-te até mim eu acho que vou pôr aqui os villas de hoje me tratarem aqui das nossas escravos escravos não só escravos pagamos eles aham aham confia aham é grande spawn vou mesmo acreditar villas agora vidro cor-de-rosa óbvio óbvio há vidro cor-de-rosa existe é vidro tingido de cor-de-rosa óbvio 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 podes dar tp até mim não é? ela é pór agora a carreira óbvio 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 já comecei a casa é só ver que a gente está vendo óbvio 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 eu vou só tirar esta churra ai que susto pronto agora já viste o trevão eu agora posso meter céu limpo óbvio ora 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 Agora Toc Já está Não, ainda vamos mudar o chão Preferes que o chão seja assim Assim Ou assim Qual é o bloco que queres para o chão? Este aqui O primeiro? Não, eu acho que fica mais bonito este Ou o segundo, já Vai construindo outras casas iguais Ok, vamos ver Do mesmo tamanho Sim, mas tem que ser distante, espera aí São quantos blocos por quão é? Podes ver É um quadrado, isso é a única coisa que eu sei Então, um, dois, três, quatro E tu não queres fazer uma escadinha? É que se isso é para fazer uma vila, as vila são as escadinhas Eu vou fazer uma escadinha Já, são sete por sete Pronto Leo e a altura é Um, dois, três, quatro, cinco Ok Cinco da altura Vou tirar madeira de ferro Um, dois, três, quatro, cinco E há cinco da altura Mete tipo, já, aí O problema é que temos estes, estes passinhos aqui com terra Que vamos ter de limpar um bocado Porque isto aqui era suposto de ser uma planície Só que... Já, não sabemos Se eu conseguisse, se eu soubesse usar comandos Pronto, já aumentei aqui um bocadinho o tamanho, não é? Para teres mais espaço Para construir Precisamos de várias casas Iguais Sete por sete Cinco da altura Tchau, tchau Tchau Léo, eu tento fazer os mesmos blocos que eu estou a usar exatamente igual é só vires aqui e veres Estou quase a terminar uma casa Ai agora as casas de cerejeira Então vamos Agora vou meter cama rosa Tem de ser tudo cor de rosa Uma cama de casal ou só uma cama? Só uma cama Agora vou fazer o telhado Eu faço aqui escadas Escadas de cerejeira E vou fazer assim um contrastezinho por fora Eu não sei muito bem fazer telhados Eu faço Aqui o pai É profissional em fazer telhados Estou a brincar Não sou pai Ainda Aqui o pai é uma expressão que tipo quando Eres bom a fazer alguma coisa E dizes a outra que tu fazes porque é bom a fazer alguma coisa É tipo isso Eu uso essa expressão algumas vezes Só poucas Já é Poucas, muito poucas Por acaso eu tenho usado menos Mas então sim O que foi? O que foi? Não Ai ainda há laje de cerejeira Olha Está bonito Olha para o meu telhado lá Não Tens de fazer tudo igual A entrada também é aqui Sai daqui A entrada é aqui então Não Não é esse bloco É assim do rato Não Não Este não é Mas o que está a gravar? Pode ir no vídeo É este É este É este Mas é um compartilho E deixar depois Pronto Eu fui ali dar uma liçãozinha à minha prima Porque ela estava a usar o bloco errado Basicamente era madeira Sim, só que não é igual Fica mais bonito esta Uma casa determinada Depois a minha prima decora por dentro Eu adoro decorar Adorar é As raparigas que seguem o Simão É muito fixe decorar Não é minha amiga? Se calhar elas nem jogam Minecraft Não é Não Não sabe Provavelmente Sim, mas não é igual Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco Olha, até vou pôr aqui uma placa cor-de-rosa a dizer casa do amor Ah melhor, vila do amor, não é? É É Este filme estou à espera E que bonecos é que queres que eu faça para construir no Blockbench? Hum? Não sei Ah, eu preciso de espaço Ou melhor, sabes que quando tens os bols cheios de lixo, não é? de um, três, tenes que precisas Um, dois, quatro, três, quatro... Um, dois, três, três Segundo, três E... FESTA! Não, os mazitanos não! E o balde de lava também vai ser... vai para fora. O quê? Ah, está a chover até agora. Clima limpo. Tchau, chu! Vando-te embora. Eu cada vez começo menos a gostar de jogar no criativo. Porque tu tens tudo e depois... Começas a perder a graça. É possível. Ai meu Deus! O que é que tu estás a fazer? Estou a construir outra. Estás a construir outra? Sim, outra. Não, ainda não sei. Eu sei, eu sou lento. Eu já vou na segunda. Mas também eu comecei um bocadinho primeiro. Mas eu preciso que me faças o piano. Já faço. Calma! E o gel? Calma! Está bem, já percebi. Calma! Calma! Mais alto! Calma! 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 Estou quase a terminar de second house. Outro. Três horas. Que horas são? Podes me dizer. 8h46. Tamanho! Quanto? 8h46. Ok Começámos as 8 a jogar Eu estou a transação toda Ou seja depois as 9 vamos jogar Não nós depois o vídeo termina as 9 Porque a Leonora vai de férias e então nós vamos aproveitar um bocado Também não podemos estar o tempo todo a jogar Não somos como aqueles viciados que fazem vídeos Eu não vou dizer nomes Eu não vou dizer nomes Eu não vou dizer nomes Não No caso não Mas se essas pessoas estiverem a assistir sabem Fiz uma forma de prisão Ouça amiguinhos isto já é A décima tentativa de vídeo que eu ainda a tentar fazer Nenhum até agora deu certo O meu jogo tem Travado muito tipo Fica com muito lag Só que não sei porque Isso só acontece em mapas que eu estou sozinho Em mapas que eu estou sozinho Porque se eu estiver a jogar com alguém Não fica com lag nenhum Não sei Não sei Estás a fazer mais uma cava? Não Estás aonde? Estás a fazer mais uma cava No cava com um pequeno O que é que vais fazer ao teu quarto? Não sei se você quiser Então porquê que vais aí? Ah, isso é um gato, coitado, isso é uma xita. E tu que gostas de xitas, bateste-te numa xita. Eu estava a tentar cortar a terra. Olha, queres que eu meta as minhas texturas que eu já tenho prontas para eles verem? Tipo o Cricket. Olha! Um copo. Então vamos lá, eu vou aqui às definições do jogo. Vem aqui a Textures. Aqui, pacotes de recursos, os meus packs. O quê? Estão ativos! Não preciso de fazer nada, só venho aqui, venho aqui aos ovinhos, venho aqui para baixo. O quê? Não está aqui, o ato. Tenho de ir às definições. Agora, pacotes de roupas. É esta a área que faz aquilo, se não. Esta aqui, faz bolhas. Olha só para aqui. É esta. Estou tentando fazer essas coisas. Não, esta que faz bolhas, pois não. Como é tudo? Não. É a área das almas. Soul Sand. Ah sim, calma. Ah é, Soul Sand. É o que diz soil? Só para ter a visão. Não liguem aos nomes, ok? Mas eu não consigo ativar. Tem mais packs? Não. Ativa, eu quero te ativar, malta. Não, venhas com conversas. Olha, eu vou ter de sair do jogo. Sorry. Para vir aqui e agora sim meter os pacotes de recursos. Ativo. Isto não está ativo. Desativar, 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 desativar e desativar. Agora venho aqui os meus packs e vou... Ativar, ativar e ativar, ativar e ativar. Agora, pacotes complementares, os meus packs estão aqui. Ativar, continuar, ativar, ativar, ativar e ativar. Agora sim, vamos jogar com as minhas texturas, super fixe, muito giras. Certo? Eu até fiz um Capitão em America. American Captain. Posso entrar? Podes. Então vamos lá. Muah, ha, 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 ha. Muah. Oh, estão aqui, está aqui tudo. Este item eu não posso agarrar de maneira nenhuma. O que é isto? Ai, a morte já está aqui no jogo. Espera, espera. Ainda só está assim. O que ela faz? É um Arden. Eu estou a transformar-me na morte do Gato das Botas. Ainda não terminei. Mas eu ando. Está bem, está bem. Agora eu venho aqui e dou... Não sei se vocês já viram o Gato das Botas. Arroba. Barra. 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 Quilo. Quilo. Arroba. Toda a gente vai morrer em trasdel... Ahhhh Espera ai que eu estou a fazer um má cozinha Ok agora tenho de matar este Warden a mão Ele está a matar, a morte do gato das botas já está a matar bichos Eu vou ter de matar a espada Só que em vez de ser de ferro que vou mudar com as botas é netherite Mas mesmo assim vai demorar muito tempo Ela anda ao contrário, o quê? Meu Deus Menos Olhem aqui Morre bicho, é imortal Morreu, aleluia Fogo Então vamos lá aqui Temos o Parvinho Literalmente É um ninja Um iron golem Muito parvo Depois temos um Um Ahhhh Ah não Porque ele é porreiro Ahhhh Ah perfeitamente Aquilo é moscas ok E Agora temos o Sonic Sonic Não é este Não é este Não é este Não é este Malta Onde é que está o Sonic 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 Não aparece porquê Sonic não aparece porquê Está aqui, está aqui, está aqui Gotrei Põe dois Sonics Agora Agora Vou fazer assim Já o domei E agora vou meter Aqui uma cela Agora vou meter F5 E olha aí O Sonic está me levando Ao colo Uhuuu Sonic Olha ele só está bué Dá-me-me um Sonic Simão eu Simão se tu fores ao meu juro que tu estás a soltar em cima de nada Não Não A textura não aparece para ti Ok mas podes criar um Sonic Tom Se não aparece para ti Eu acho que se fores tu a meter aparece Mete Está aí Eu já te dei O ovo não aparece Passa o dedo na tua hotbar Passa o dedo na tua hotbar Passa o dedo na tua hotbar A primeira Ai eu não meti a textura pública Hummm Porque aqui está um carro mas para ti está tudo Ah já encontrei está aqui Só que eu não vejo Pois eu tenho de vir aqui multijogadora Já fiz um só que agora não sei onde é que ele está Onde é que ele está Sei lá Agora aqui recursos globais Obter mais packs Os meus packs estão aqui Eu estou em cima de um Sonic Simão olha aqui Sim Tu vês-me em cima de um Sonic mas eu não sei de mais a espelhar Olha onde é que ele foi Sonic Estou em cima de um outro Existe que os jogadores assistem a poucos Simão eles gostaram de mim Eu sei que estou em cima dele Olha só para mim Olha só para mim Olha só Olha só para mim Olha só Eu estou em cima de alguma coisa Só não sei o que é Isso pode não ser um Sonic Globais Eu quero vir aqui e Simão já lhe puse a cela Uhuh Vamos Sonic Ah tu precisas aceitar um pacote de recursos Para conseguir ver Olha que isso pode não ser É o Sonic É o Sonic É o Sonic É o Sonic Na realidade pode não ser o Sonic Para cavalo E é Aqui nos globais Devias estar aqui Muito ativo 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 Como é que eu ativo Não pelo menos vejo o Sonic Não vejo o Sonic mas vocês virem o jogo devem ver Eu não sei vídeo aqui Que ele está mal Ai Sónica, eu não consigo fazer nada contigo. Querida, parabéns de teclas históricas. Gostas do Sónica? Sim, ele anda para a pressa. Conta-me. Jerão, viste a técnica? Ele anda para a pressa, só que... Epa, nos globais, eu devia conseguir ativar-lhe. Olha, sorry, Léo. Não faz mal, eu estou a andar em cima do global uma coisa que deve ser um Sónica. Basta ir ao jogo. Onde é que tu estás? Eu vou ter contigo à Vila Sergei, eu vou estar a fazer um bocadinho. Eu estou ao pé da Vila. Tu não estás num Sónica? Não, então eu estou em cima do que? Não, estás num cavalo sem a pintura do Sónica. Olha para mim. O que? O que? O que? Simão, Simão, o que é isso? O que é isso? Eu estou a andar em cima de... É tipo isto, Léo? Porque eu só consegui muito ativar. Olha o cocô! Pronto, Léo. Agora falta o Capitã... O que é que é isso? Simão, eu estou a andar em cima do que? Ah, o gato de Munico! Simão, eu estou a andar em cima do que mesmo? Nunca falo. Capitãn American, Capitãn American, Cricket Green, Cricket Green, Papa Arvo, Agui, Agui... O quê? O quê, Léo? Léo, 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 Léo... O que é isso? O que é isso? Isso é o pão que tu criaste? É. Léo, isto está a acontecer uma batalha épicana. Mas eu não consegui ver nada! Cricket Green, Cricket Green... Mata os... Huggie, 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 Huggie... Bora continuar à vila, Léo? Sim, já vi. Tu não vês o quê? O quê? O Cricket é a lançar bolas de neve, ele abre a boca para atirar! Ah, faz assim, oh! Faz, Léo, deixa-me... Não! Léo, ou tu vais estar a construir sem te aparecer nada, não é? Mas eu vou. Eu vou matar todos os bichos, ok? Sim. Léo, isto faz uma impressão, eu acho que vou desativar as texturas. Já, eu vou desativar as texturas. Anda, Huggie! Ah, faz a impressão de matar os bichos. Não, faz nem a impressão de estar a ver tanto bicho. É que tu não vês nada. Já, eu não vês nada. Vem aqui. Sim, mas tu o vejo. Léo, eu vou precisar de sair. Não, espera! Para tirar. Eu vou tentar meter o... Jogo. Multiplicador. Espera, aqui? Ah, agora já deu para todos, Léo! Fiz, fiz, fiz. Só que eu acho que vou desativar. Eu quero ver. Ah, mas... Olha, eu vou desativar, Léo. E depois ativo... E depois meto os mobs sem ser ao pé da vila. Estou aqui. Du... Do-do-do-do-oo! Du to-do-do-do! Duuu... Du-do-do... Du-do-do-do-do-do-do... Ativar, 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 ativar e ativar, agora vim aqui com os mentais e ativar, 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 ativar e ativar, já está, tudo, tudo, já está, tu agora também já tens as texturas, não, 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 vai a resumo game, não é, não é nasciú, eu não estava nasciú, estava na ativar, ok, isto faz-me muita impressão, eu quero matar tudo, eu vou meter tudo a chover, os endermans e os creepers morrerem, e os crickets, clima, chuva, já está, não, tu agora se fores aos ovos vais ver, tipo, coisas boé pervertidas, download, precisaste de fazer download para conseguir ver as texturas, Agora vais aos ovos e vai lá ter, não agarres um que tem a minha imagem do meu canal, ok, porque senão vais crachar o jogo, então não, o computador vem encerrado, e aí, a imagem é tão, é demasiado pesada para o jogo, mas vai lá, já vou, então, vou ver se eu estou fazendo, Leo, não íamos construir o, a vila do amor, sim, eu já vou fazer isso, deixa-me só ver como é que eu estou fazendo, tem de ser como coisas naturais, e depois criar, ok, Oi cão cocó, tchau cão cocó, oi cão cocó, tchau cão cocó, tchau cão cocó, tchau cão cocó, tchau cão cocó, tantos arangolans, tantos coenzinhos, estou a matá-los todos, Coitadinho, pronto, eu acho que já não me fazem, Leo, a nossa vila do amor agora está cheia de, como é que eu digo, cirugéria, não, neve, uuuh, venha aqui, Sim, eu já consigo ver naquela porcaria que eu estava a andar, olha para isso, oh my gosh, Ya, tens de carregar F5 para conseguir ver qualquer coisa, F5, 2 vezes, vai parecer que ele está a levar o colo, anda, 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 mas o discursónico parece mais, arroba, kill, vou matar todos os nossos animais, não, arroba, tudo, mas morreu todos lá, oh não, erro, Então se eu meter barra, aquilo, aquilo, quero meter aquilo, quero dar aquilo a todos os bichos. Quilo, espaço, uma, não, barra, eu não acredito sim, eu posso mandar uma bola a Anderman da vila mesmo para dentro da nossa casa. Cleo, 3, 2, 1, vou matar todos. Não, vou, eu entro dentro do quarto. O que, não fosse não, oh, que bosta. T, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, vou matar todos. É... não é... Tilly Tornado! Tilly Tornado! Não tem de ser barra Ai não funciona, vou ter de as matar mão a mão Podes-me vir ajudar a construir a vila Leo Leo que horas são? Nove e quantas? Oito e quantas dicas? Vou-te só ajudar a camara aqui a construir a vila Já temos três casas, já dá para começar Oh Leo porque é que meteste escadas para a cama? Como assim escadas para a cama? São nove e oito Sim, ficaram rios Está na hora de ir tomar a pequena mão Sim, nós vimos Olha sim, mas agora não sei onde é que é a vila Tchau 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 Tchau